Acendeu um cigarro, acendeu um malboro dentro do ônibus, tomou um pau no busão, no metrô, no trem, vai ser arremessado fora do... Aquele trem lá do rio, o cara acendeu. Tá fudido. Vai surfar lá em cima? Vai. Isso aí eu nunca fiz. Ele deu uma risadinha. Eu nunca fiz, eu tenho cagasse. Eu já surfei no ônibus, assim, com a porta aberta, tudo lotado já. Segurando pra fora. Ah, isso aí não conta. Não conta? Entrar pela janela do 476 também não. Caralho. Caralho.